Meu bom amigo Jefinho, o que você faz aqui? Por que a cara de gato escaldado? O que? Estão querendo arrumar briga com você? Aonde? Aqueles são pessoas barraqueiras. Vampiros energéticos frustrados em busca de reconhecimento. Adoram uma briga, adoram arrumar confusão. Sim, você está quieto e eles vêm puxar briga com você. Você fala com eles, normal, e eles sempre provocando briga. Ou pior, meu bom amigo Jefinho. Às vezes usam um detalhe pequeno para simplesmente transformarem em algo enorme. Para simplesmente arrumarem, iniciarem uma briga com você. Uma provocação. Mas, se pergunte, meu bom amigo, quem é o espírito que habita dentro deles? Onde ele está? Se pergunte, meu amigo, será que eles estão prontos para conhecer a si mesmos? Se pergunte, meu bom amigo, será que eles estão prontos para alguém ir lá mostrar a eles exatamente aquilo que eles são? Sim. Então, meu bom amigo, não existe outro jeito, Senão, ajustar firmemente a nossa torneira ao nosso punho e escangalhar a palhaça de um. Conversos em tu forma. Estão vendo, senhores, esse corpo estribuxando aqui no chão do umbral, em busca dos porquês, porquês e porquês da vida? Uma boca que só saía morte, violência, provocações, maldição e não vida. Esperar pelo quê? Agora, se perguntem, quando você quis se trocar, quando você quis trocar fluidos de preocupação com tal ser, o que recebeu? E quando tal ser recebeu aquilo que tanto pedia, como você se sentiu? Eu me senti como se eu tivesse tirado de dentro do meu bolso, da minha carteira, mil reais e tivesse dado para ele. Eu me senti como se eu simplesmente tivesse dado a minha cama para tal ser e ido dormir no chão. Eu me senti como se eu tivesse dado o meu carro para tal ser e tivesse ido retornado a pé. Eu me senti como se eu tivesse dado o meu último prato de comida para tal ser e ficado com fome. E este, meu bom amigo jefinho, será o tema da nossa live de hoje. Quem precisa se arrepender? Eu? Ele? Ou todos nós?